Fala galera, aqui é o Paulo Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que a gente está no mercado cripto mundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre uma atualização que aconteceu no protocolo de DeFi Compound e não deu muito certo. Isso porque essa atualização acabou introduzindo um bug que causou a reversão de algumas transações para fornecedores e multuários de Ethereum. O bug causado pelos devs deixou todo o Ethereum da plataforma inutilizável. Desse modo, um total de mais de 830 milhões de dólares, ou seja, cerca de 4,3 bilhões de reais, está bloqueado até que uma correção seja feita. A Compound informou sobre o incidente uma hora após a execução da atualização. De acordo com a empresa, os fundos não estão imediatamente em risco, mas esta é uma situação em desenvolvimento. Embora o problema tenha sido descoberto cedo, a correção provavelmente não será tão rápida assim. Conforme informado os desenvolvedores, nada será feito em um prazo inferior a 7 dias corridos. Bom, 830 milhões de dólares presos por pelo menos 7 dias. Vamos ver aí os próximos passos desse arco, dessa novela, porque provavelmente isso ainda vai dar muito o que falar. E falando em atualização, a gente vai falar um pouquinho sobre o The Merge, que é a atualização da rede Ethereum, que vai acontecer na metade de setembro. A conta oficial do Ethereum no Twitter divulgou um aviso importante sobre o The Merge. A atualização é o evento mais significativo em toda a indústria de ativos digitais nesse ano de 2022. De acordo com o anúncio, no dia 6 de setembro de 2022, a atualização do Bellatrix vai ocorrer. Em seguida, o The Merge vai ocorrer em algum momento entre 10 e 20 de setembro. Ainda segundo a fundação Ethereum, com a camada de execução atingindo determinado nível, a cadeia vai produzir um bloco e a transição será concluída. O tempo esperado da transição, na verdade, é de 13 minutos. Conforme informou a fundação, para se qualificar para uma transição, os operadores de nó devem executar clientes da camada de consenso, que era o que estavam chamando antes de Ethereum 2.0, eles mudaram a nomenclatura para a camada de consenso. Além disso, devem executar inversões mais recentes para evitar a perda do seu lugar na rede. O anúncio também deixou claro que os validadores devem ter cuidado ao escolher qual cliente executar isso, porque existe o risco de executar um cliente majoritário em ambas as camadas. Além disso, o Ethereum oferece aos desenvolvedores a chance de participar de recompensa de bugs. A fundação vai pagar até 1 milhão de dólares para quem encontrar bugs críticos e problemas que possam afetar a estabilidade e a segurança da rede. Ou seja, é mais um passo que o Ether está dando para o tão aguardado The Merge, para a tão aguardada atualização The Merge, que vai ser o ponto de migração de prova de trabalho para a prova de participação. Ou seja, o momento que o segundo maior criptoativo do mercado em Market Cap vai mudar a forma de mineração. Vamos aguardar os próximos passos com muita cautela, porque é o que o momento exige. O The Merge é uma atualização bastante crítica, bastante sensível e exige bastante cautela. Agora, para fechar o Cripto Minuto de hoje, saindo um pouquinho desse assunto de desenvolvimento, de código, e vindo mais para o assunto de lei, a gente vai falar sobre um país vizinho nosso aqui na América do Sul. O presidente do Paraguai, o Mário Benitez, vetou a lei Bitcoin do país na segunda-feira, dia 29, conforme indicou o senador Fernando Silva Facetti. A lei buscava regulamentar o uso de criptomoedas e reconhecer a mineração como uma atividade industrial. Em julho, o Cripto Fácil noticiou que o Senado Paraguaio tinha aprovado a lei, mesmo com ressalvas. Com a aprovação, faltava apenas a sanção presidencial. No entanto, Benitez afirmou que o alto consumo de eletricidade de mineração poderia dificultar a expansão de uma indústria nacional sustentável. Por isso, o presidente resolveu vetar integralmente o projeto. De acordo com o decreto presidencial, que veta o projeto da lei Bitcoin, a mineração de criptomoedas utiliza capital intensivo com baixo uso de mão de obra e, portanto, não geraria valor agregado em relação a outras atividades industriais. Essas justificativas vão de acordo com os argumentos contrários que a lei enfrentou no Senado em julho. Na ocasião, a senadora Esperança Martínez disse que a mineração de criptomoedas não é uma indústria. Logo, não agregaria valor nem geraria empregos no Paraguai. Bom, mais uma vez o Estado buscando atrasar o desenvolvimento das criptomoedas, mas o desenvolvimento das criptomoedas vai acontecer não obstante. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Valeu! Obrigado por assistir!